ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Violência policial militar reage a assalto e acaba morto na zona norte de Manaus. Vigilante é assassinado durante tentativa de assalto no prédio da faculdade de medicina da UFAM. Empresários e secretaria de segurança discutem como inibir assaltos a ônibus na capital. No basquete, Flamengo e Vasco treinam para jogo deste sábado em Manaus. E ainda, bombeiros procuram por desaparecidos em acidente com lancha em Nova Olinda do Norte. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Um policial militar foi morto depois de reagir a um assalto na zona norte de Manaus. O PM e a filha dele, de 16 anos, chegavam em casa quando foram surpreendidos por dois assaltantes. Houve troca de tiros e um dos suspeitos também morreu. As câmeras de segurança da casa do PM flagraram toda a ação. O sargento reformado, Clédson Afonso Moura, chegava em casa com a filha de 16 anos quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos exigiu a motocicleta do militar, que reagiu ao assalto e começou a travar uma luta corporal com o assaltante. Clédson e o suspeito, identificado como Alexandre Ferreira Fontenelle, estavam armados. Houve confronto e, durante troca de tiros, os dois foram baleados. O PM foi atingido com três tiros no peito e costas e morreu a caminho do hospital. O criminoso também levou três tiros e morreu no local do crime. A área onde o policial morava é considerada vermelha pela polícia para os crimes de tráfico de drogas e também de assaltos. Hoje a rua amanheceu assim, vazia. E um detalhe, a casa onde o PM morava já estava até a venda. O velório do militar foi nesta funerária na zona sul de Manaus, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. Hoje era para acontecer a missa de sétimo dia da irmã de Clédson. O que a gente vai sentir saudade é do Clédson, que era o palhaço da família, que a gente pode dizer assim, né? E a gente já estava até pensando, como é que vai ser daqui para frente, aquele cara que chegava, que animava, mexia com todo mundo. É o que animava a festa, né? Por isso que a gente está pensando assim, como é que vai ser daqui para frente. O sargento Clédson, que serviu a PM por 30 anos, deixa duas filhas. Clédson foi enterrado durante a tarde no cemitério São Francisco, zona sul. A polícia civil recolheu as imagens das câmeras para tentar prender o suspeito que fugiu. Um vigilante foi assassinado durante uma tentativa de assalto no prédio da Faculdade de Medicina da UFAM. Foi na noite desta quarta-feira, na Praça 14, zona centro-sul de Manaus. O SAMU ainda tentou reanimar Edson Batista da Silva, de 55 anos, mas a vítima morreu no local. A polícia não quis dar muitos detalhes para não atrapalhar as investigações, mas segundo testemunhas, pelo menos três suspeitos participaram do crime. Um ficou dentro do carro, na Avenida Irão, que fica próxima à Faculdade de Medicina da UFAM. Dois vieram a pé. Aqui na entrada, tentaram levar a arma do vigilante, mas não conseguiram. Foi por volta das seis horas da tarde. Segundo este outro vigilante, a vítima não percebeu a ação. Ele acho que não percebeu o bandido, né? Aí foram, acho que ele foi reagir. Edson levou dois tiros. Um disparo foi no colete, né? Não atingiu, não alvejou. Mas um outro, ele tirou na, pegou o tiro na altura do ombro, né? Que pegou possivelmente em algum local, né? Que transfixou. Então, infelizmente, ele veio a óbito. No momento do crime, os alunos que fazem pós-graduação em medicina estavam em aula. Mas, segundo a polícia, os bandidos não entraram nas salas. É que depois de cometer o assassinato, os criminosos fugiram. Este aluno do internato diz que casos de violência são comuns por aqui. A gente vive essa situação de insegurança aí já desde 2014, onde a gente já começou com o sequestro relâmpago de estudante, de funcionário, e assalto, e arrombamento de carro. Os moradores também estão assustados e reclamam da falta de segurança. É muito perigoso. É de tarde, é de noite, é de madrugada, não tem segurança aqui. As residências aqui são assaltadas. É arrastão aqui no Bolevar, não tem horário aqui. É todo dia aqui, é deserto, é assalto direto. O pessoal não faz nada. Vamos dar um tempinho na violência, vamos falar de coisa boa, de esporte, de basquete, porque Flamengo e Vasco treinam hoje. A repórter Mariana Rocha está em um hotel onde está hospedada a equipe do Flamengo. Para mais informações para a gente, não é isso, Mariana? Boa noite. Eles já saíram para treinar o pessoal do Flamengo? Olá, Marcela. Muito boa noite. Olha, os jogadores ainda não deixaram o hotel, mas já está todo mundo prontinho, porque logo mais às sete da noite tem mais um treino. lá no palco do Clássico entre Vasco e Flamengo, lá na Arena Amadeu Teixeira, aqui em Manaus. Mas eu consegui puxar o técnico do Flamengo para falar aqui com a gente. José Neto, muito obrigada aqui por receber a nossa equipe. A gente quer saber como é que está o rubro negro para o duelo de sábado. Boa noite. É um prazer estar falando com vocês. A gente, primeiro, foi muito bem recebido aqui em Manaus. Acho que é uma receptividade que motiva bastante a gente a jogar esse grande jogo. É um clássico importante. Além disso, um jogo que pode manter a gente na liderança do campeonato. Então tem um aspecto importantíssimo. E a gente, com o mando de quadra, ter escolhido jogar aqui em Manaus, é porque a gente conta demais com a presença do público. E a equipe está bastante motivada por jogar aqui. Tem um pequeno desfalque, né? O Flamengo é líder, o Vasco não está numa tão boa colocação. Mas requer respeito, né? Não, sem dúvida. Esse campeonato, a gente está vendo vários resultados de uma equipe que está melhor classificada, perdendo por uma que está pior, porque é um campeonato muito equilibrado. Então a gente tem que tomar todo cuidado e se a gente entrar para uma partida, seja ela qual for, olhando a classificação, a gente corre o risco muito grande de perder. Então a gente vai sem olhar muito para a classificação, mas com todo respeito às equipes que a gente joga e com o Vasco não vai ser diferente. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. Bem-vindo a Manaus e boa sorte no jogo de sábado. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Está certo. Está aí o técnico do Flamengo, José Neto. Agora a gente vai saber como é que está o pessoal do Vasco. Quem acompanha é o repórter Fred Rocha. Pois é, Mariana Rocha. Por isso mesmo eu vim aqui para o hotel onde o Vasco está hospedado, conferir o clima para esta partida e também saber um pouco mais sobre os jogadores que estão aqui na capital mausonense para este jogo no próximo sábado. Aqui ao meu lado, o cara que é bem alto, viu? O Murilo, fôr do Vasco, 2,8 metros. Murilo, quando você soube que o jogo seria aqui em Manaus? Qual foi a primeira coisa que você pensou? Bom, acho que para nós jogadores jogar um clássico primeiro, quando eu acertei no Vasco para esta temporada, eu imaginava um maracanãzinho lotado de repente, entendeu? Uma final de campeonato carioca de imediato. E nós não tivemos essa oportunidade de ter as duas torcidas. E agora aqui em Manaus, a gente já junta uma coisa na outra. Agora, quem sabe a gente não seja uma entrada aí de uma equipe futuramente jogando o NBB, uma equipe aqui de basquete, o pessoal não começa a gostar. E nós podemos jogar esse clássico aí dos milhões, que para nós jogadores é muito importante. Agora o detalhe é o seguinte, gente. O Murilo jogava no Bauru, no interior de São Paulo. E aí o Bauru já enfrentou o Flamengo na final, inclusive do NBB. Então ele já viveu essa rivalidade antes e agora está vivendo ainda mais. Porque Vasco e Flamengo você já sentiu, né? É uma rivalidade muito grande, a torcida cobra muito por um resultado positivo. Com certeza. Eu acho que para nós jogadores não muda muito. Você quer ganhar um jogo, você entra com toda a vontade do mundo para você vencer, de qualquer forma. E a gente deixa mais essa rivalidade mesmo para a torcida. Até porque de repente tudo isso, uma cabeça nossa tentando entrar na quadra, pô, é Flamengo, vai jogar contra o Flamengo, não sei o que tal, de repente pode atrapalhar a gente. Murilo, muito obrigado aí. Bom jogo para você, boa sorte nessa partida. Inclusive o Vasco já enfrentou o Flamengo este ano, venceu pela diferença de um ponto. E agora aqui na Arena Amadeu Teixeira, os jogadores vascaínos esperam aí repetir a dose, vencer mais uma vez o principal rival. Mariana Rocha, me conte mais detalhes aí do clima no Flamengo. Aí com você. Pois é, Fred, a gente continua aqui no hotel, jogadores já preparados para sair. A gente vai tentar ficar aqui um pouco mais para conversar com alguns deles, né? Ainda bem que eu conversei com o técnico, porque eles têm em média dois metros de altura, alguns bem mais do que isso. Já dizem que estão preparadíssimos para o clássico entre Flamengo e Vasco no próximo sábado na Arena da Amazônia, que acontece a uma hora da tarde. Hoje eles têm um treino, como eu falei, às 19 horas. Amanhã terá uma coletiva de imprensa às 11 da manhã. E ao meio-dia eles treinam também aí já para se acostumar com o calor, já que a partida vai ser a uma hora da tarde. Os ingressos continuam à venda lá na Arena Amadeu Teixeira. Os preços variam entre 40 a 150 reais, mais um quilo de alimento não perecível. E olha, deve ter casa lotada. A gente continua por aqui e eu volto com você, Marcela. Obrigada, Mariana Rocha. Ao vivo, Flamengo e Vasco é Flamengo e Vasco, né? Não interessa se é no futebol ou se é no basquete, mas é lá na Arena Amadeu Teixeira, que fique bem claro nesse sábado. E ainda nessa edição, os detalhes do acidente com uma lancha em Nova Olinda do Norte, no interior do estado. E mais, homem é preso suspeito de vários assaltos a ônibus na capital. É já, já. E aí